Galera, antes de começar o vídeo, eu quero anunciar pra vocês um ano que é muito triste mesmo que eu acabei recebendo essa manhã, que a dubladora da Gwen, a Ana Lúcia Menezes infelizmente acabou falecendo, pra quem não sabe, ela teve um AVC eu até compartilhei isso lá na minha aba Comunidades pedi pra vocês compartilharem o link pra poder ajudar de alguma forma só que não deu, infelizmente ela acabou falecendo que cara, isso é um ano que é muito triste, me abalou mesmo por causa que a voz dela nos marcou muito na nossa infância, em vários personagens então F aí nos comentários galera, e comenta aí qual o personagem que mais marcou você com a voz dela não precisa ser a Gwen, mas algum outro, sei lá, a Senha de Icarly a Astrid de como treinar o seu dragão comenta aí, faz sua homenagenzinha pra ela, e é isso E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de onde eu trarei aqui pra vocês o Ben 10 Rebuda acabou, e agora o que vai ser de Ben 10? então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom, o co-criador de Damião Fiat, Duncan Roleal ele falou que a Cartoon Network tem fortes ideais para continuar o Ben 10, que isso é uma fala perigosa com as que a Cartoon tá envolvida, né mas é uma coisa boa, porque a gente sabe que o Ben 10 não vai acabar porque não tem como, o Ben 10 é a franquia que enche, enche, enche a Cartoon de Dinheiro e não tem essa possibilidade de Ben 10 acabar não tem como, eles são doidos só que qual é a primeira coisa que passa pela cabeça de vocês quando vocês pensam qual vai ser o próximo Ben 10? Destroy the Omnivest, Destroy the Omnivest, Destroy the Omnivest sim, muita gente levantou essa hashtag no Twitter e é uma coisa muito boa, né pode ser um forte empecilho pra Ben 10 Omnivest voltar ter uma continuação da série só que eu não sei se vai dar certo por causa que tem uns gringos, cara que os gringos, assim, não é querendo dizer que aqui no Brasil não tem por causa que tem muita gente aqui no Brasil que não gosta de Omnivest mas não é tão abundante que nem lá nos Estados Unidos que tem gente que prefere o reboot do que o Omnivest, cara tipo, eu sei que o reboot com o tempo ficou incrível e tudo mais só que mesmo assim, preferir o reboot do que o Omnivest, cara isso chega a ser triste pra mim aí pode ser que eles abusem, de tanto, comenta a hashtag da história do Omnivest, aí eles acabam não fazendo só que mesmo assim não vamos desanimar não, galera eu acho que mostrar o nosso apoio a Ben 10 tem que colocar mesmo, tem que apoiar pode ser sim um grande empecilho pra Ben 10 Omnivest voltar então comenta aí no Twitter, levanta essa hashtag cada vez mais porque imagina aí, se der certo, como é que seria Ben 10 Omnivest 2? eles iriam trazer aí como vilões os 10 negativos como o Derek falou e falando no Derek, será que ele ia ser aí o diretor de as a gente ia ter a mesma animação, o mesmo traço de Omnivest? talvez sim, porque seria o mesmo curso aí pra Cartoon Network só que, pensa aí se eles trouxessem um novo traço aí existe um fato, é que os sapiens celestiais mudam o universo o tempo todo que louco! a galera ia abraçar a série, se fosse um traço aí de Mutant Rex principalmente, é o que muita gente queria com o final de Ultimate Alien porque, eu sei, é uma coisa difícil é porque a Cartoon não bota muita verba em Ben 10 mas não é uma coisa impossível, entendeu? é só a Cartoon botar fé ali e dar certo só que, com o Derek White, a gente tem aí uns benefícios que são o que? que ele dá muitas informações a Ben 10 e isso é uma coisa boa, né? várias coisas, várias curiosidades que tem aqui no meu canal são informações que o Derek nos passou então, independente das duas possibilidades a gente sai ganhando mas, com certeza, se o universo quanto mais essa é uma série que ia explorar muito o universo de uma forma que as outras séries não exploraram imagina aí o Ben e seus amigos viajando aí pelos planetas, né? a gente conhece aí a cultura dos aliens sem ser por alguma série de curta-metragem como foi no Ben 10 Reboot sendo na série mesmo, com os episódios lá de 20 minutos ia ser muito da hora isso é uma possibilidade incrível é só a Cartoon Network colocar a verba por causa que é chato pensar que Ben 10 é uma franquia que dá muito dinheiro é uma franquia bilionária só que eles querem ganhar esse dinheiro de uma maneira simples de uma maneira fácil a gente viu aí no Ben 10 Reboot que no começo era uma porcaria, né? era um negócio chato tudo industrializado toda a mesma fórmula de outros reboots aí que a gente estava fazendo na época tanto que, pra melhorar o reboot o reboot só ficou bom mesmo quando eles chamaram a Man of Action, né? que é os criadores originais eles conseguiram fazer um negócio muito da hora, entendeu? a gente vê aí, né? nos especiais, aí no final do reboot e falando neles, né? no episódio Alien Extinction a gente é apresentado a Bens do Reboot alternativos vamos pensar, galera será que agora que o Ben 10 Reboot acabou isso, poder dar uma chance pra um outro reboot tipo um outro bem diferente do que a gente conheceu no Prime ou no próprio Ben 10 Reboot fazer um bem com alguns aliens clássicos e alguns novos, né? com histórias totalmente diferentes fazer um outro reboot seria da hora, né? o Milos falou no filme do Ben 10 Contra o Universo ah, se a gente não pegar ele agora pega no próximo reboot então pode ser aí uma dica de que vai ter um outro reboot ou também pode ser uma contonação do próprio Ben 10 Reboot sendo com o Ben mais velho como se fosse um reboot do Alien Force que essa é uma possibilidade que muita gente cogitou depois que o Milos falou essa frase e pode ser até, né? que eles façam aí o Ben que a gente conhece do reboot só que mais velho não necessariamente o nome da série seria Ben 10 Alien Force mas seria com certeza com um bem mais velho aí com um Omnitrix diferente uma história assim com um trama mais séria eu acho que é uma possibilidade que é muito fácil de acontecer mas e o Duncan Roleal? qual é o sonho dele? continuar o Ben 10 Clássico? irado! sim será que vai ter isso? a quinta temporada do Ben 10 Clássico acontecer o Ben 10 Clássico com aquela animação muito daora, né? Thomas Perkins a gente sabe que é o maior exemplo que a gente tem de Humano Supremo o cara é muito daora mesmo as coisas que ele faz os áreas que ele desenha então imagina voltar com aquela toda aquela nostalgia com aquela essência de clássico que a gente tinha na nossa infância seria muito bom mesmo e claro seria uma realidade alternativa não ia ser assim continuando com os eventos aí por exemplo do Ben 10 Alien não, ia ser uma história totalmente diferente imaginar assim que uma realidade em que o clássico fosse continuar não ia ter parado lá na quarta temporada pronto, seria isso aí ia ter o Ben Clássico talvez ganhando novos aliens passando por novas aventuras talvez indo em um caminho ali pra virar um Ben 10 Mil não sei se seria o Ben 10 Mil do clássico mas poderia ser um outro Ben 10 Mil que eles apresentar cara, tem muitas possibilidades eu sei que seria incrível só que mano, as duas possibilidades Ben 10 On The Universe 2 e a continuação do clássico não ia ser só aqui na temporada se é a 6, 7 nem é continuando aí as duas possibilidades são muito boas não tem como escolher só uma então comenta aí qual que você mais gostaria se você gostaria de trazer aquela série nostálgica o Ben 10 que mais marcou o Ben 10 mais conhecido que a gente se lembra voltando ou com continuação de tudo que ele passou do clássico Alien Force ultimamente Alien On The Universe com o Ben finalmente completando 17 anos mostrando aí mais aliens o que vocês acham? comenta aí no chat mas claro a possibilidade que cara, não tem uma forma de vida inteligente que não tenha pensado nisso nenhum fã de Ben 10 não pensou nisso enquanto assistia na sua infância nossa, vai ter uma nova série de Ben 10 será que pode chegar a ter essa? que é o que? a série do Ben 10 Mil galera não precisaria ser o Ben 10 Mil de On The Universe mas pegava lá o Ben 10 Mil do clássico aquele que todo mundo gosta aí fizesse uma série mostrar como é que o Ben passou todos os perrengues pra ele virar esse Ben 10 Mil aí ou até mesmo eles poderiam pegar o Ben 10 Mil com o Ken já pra ser um mentor mostrar pro Ken com o ser herói assim ele não perderia protagonismo seria a mesma fórmula do episódio do clássico Ken 10 entendeu? tipo tanto o Ben 10 Mil quanto o Ken ele sendo um dos protagonistas mas dando um destaque a mais pro Ken cara ia ser uma possibilidade muito da hora mesmo ou talvez não talvez eles criarem um Ben 10 Mil diferente aí um Ben 10 Mil novo com uma fórmula totalmente diferente cara tem muitas possibilidades pra eles fazerem com um novo Ben 10 há tantos jeitos diferentes de contar uma história mas é isso que a deixa tão interessante não tem como prever o que vai acontecer e é a chance dele agora que o Ben 10 Reboot acabou não é nada nada que pode parar eles então essas são as possibilidades as possibilidades mais prováveis que podem acontecer para uma continuação de Ben 10 comenta aí o que é que você acha pode ser que você não pensou em nenhum andar pode ser que você tenha pensado em uma sei lá canonização Five Years Later ou alguma outra coisa aí uma coisa muito doida mas comenta aí galera eu quero ver seu comentário e não se esqueça de fazer sua homenagem a Ana Luz que ela merece né galera a dubladora aí que marcou nossa infância vai ser triste pensar que quando chegar a nova série de Ben 10 não vai ter a voz clássica da Gwen vai ser uma outra dubladora aí infelizmente mas a voz dela estará sempre gravada em nossos corações então é isso deixa aquele like se inscreva no canal a gente tá quase chegando aí aos 100 mil inscritos tá muito perto mesmo e galera já vou anunciando já tô preparando aí as novidades que vai ter no canal vocês vão gostar muito mesmo muito mesmo já vai se preparando aí só tem coisa boa aí para esse 2021 ativa o sininho falou e tchau